Quem tá de frente é o proibidão do rio, tem que respeitar Mas tá fudido no complexo, aqui no chabadão do tá fudido Porque aqui no 20 é vários bico Os atividades tão tudo ligado Nesses alemão de lá do outro lado Muita fé pros irmão e a Lili quando sai Bacalhau falou que o chapa tá mó paz Forte abraço pro jacaré Mangueira e o faz quem quer Rua Pedrita, araré Complexo do alemão, paz, amor, muita fé Mandela, manguinho, tu, Ita e o parque é na maré É, é assim que é É assim que é Se a barca tenta entrar, nós bota pra voltar de ré Da guerra a tropa não corre e os irmão na ré do pé É, é assim que é Só fé, é É, é assim que é Se a barca tenta entrar, nós bota pra voltar de ré Da guerra a tropa não corre e os irmão na ré do pé É, é a tropa da fé Alemão com nós passa reflexo Vai ficar fudido no complexo Aqui no chabadão do tá fudido Porque aqui no vinte é vários pico Os atividades tão tudo ligado Nesses alemão de lá do outro lado Muita fé pros irmão e a Lili quando sai Bacalhau falou que o chapa tá mó paz Forte abraço pro jacaré Mangueira e o faz quem quer Rua Pedrita, araré Complexo do alemão, paz, amor, muita fé Mandela, manguinho, tu, Ita e o parque é na maré É, 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 é Se a barca tentar entrar, nós botar pra voltar de ré Da guerra a tropa não corre e os irmãos na ré do pé A tropa da fé